Oi gente, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem, graças a Deus. E eu estou aqui hoje mostrando as minhas flores, como elas estão nesse momento, mas o que eu quero mesmo é agradecer a Deus pelo meu aniversário hoje. Eu estou completando meus 64 anos de vida com muita alegria, muita felicidade, muita saúde, muita energia, porque quando a gente está conseguindo trabalhar, consegue se locomover, não tem problema mental, então o resto a gente nem conta, porque eu conto como saúde e como vitória. Nós temos lutas nessa vida, todo mundo tem que lutar, tem que trabalhar, tem que correr, porque ninguém nasceu para viver de boca aberta, esperando tudo com facilidade. Tudo na vida, a gente tem que correr atrás, tem que lutar e eu vou mostrar um pouco da minha luta aqui nesse lugar, uma luta prazerosa, trabalho muito feliz. O retorno que a gente tem é maravilhoso, com tantas flores abertas, quando a gente vê esse colorido todo, não lembra de cansaço, não lembra de dor em perna, de dor em coluna, só dá alegria e vontade de trabalhar cada vez mais. Quanto mais abrem flores, mais eu tenho vontade de colocar mais na terra. É pena que tem as coisas que atrapalham, né? Tem a falta de água, as vezes os fungos, os bichinhos, sempre tem alguma coisa querendo atrapalhar, mas a gente luta e consegue. Essa roseira aqui tá com uma flor, um botão bem bonito, mas tem umas folhas murchas, vou ter que consertar. Olha só, aqui já tá morrendo, quer dizer, já tá amadurecendo, as folhinhas estão, as flores estão secando, mas eu vou aproveitar para fazer novos canteiros e eu vou levar vocês aqui dentro para mostrar mais coisas, porque hoje vocês merecem muitas flores, porque eu estou feliz, então eu vou mostrar, vou mandar para vocês. Olha aqui, olha que colorido, lindo. Então vamos viajar aqui, vamos passear mais. Hoje o dia tá assim bem silencioso, é o dia 17 de setembro, dia do meu nascimento e do meu filho mais novo. quando eu estava completando 19 anos, eu tive o meu terceiro filho e ele também está aniversariando hoje e eu acabei de falar com ele, fiquei um pouquinho triste porque ele não tá bem de saúde, passou a noite com febre, mais vai melhorar, vai dar tudo certo e domingo nós vamos estar todos reunidos aqui na minha casa. Ele vem porque ele mora em João Pessoa, mas ele tá para vir e nós vamos passar o dia juntos e vamos ficar muito felizes, feliz porque a vida é bela, tudo é maravilhoso, todo momento a gente tem que agradecer, porque a gente nunca sabe qual será o momento do chamado, né? Por isso nós temos que estar atentos, agradecidos a Deus por tudo e eu, quando eu entro nesse lugar aqui, eu chego nesse jardim e debaixo desse pé de umbu, eu não sei nem fazer oração, porque isso aqui para mim já é uma oração, é uma calma, é um ventinho frio, um vento gostoso, é uma energia muito boa. Então, eu acho que é tão maravilhoso que só de ficar aqui embaixo, eu já estou feliz demais, satisfeita, mas eu agradeço a Deus todo momento por eu estar conseguindo, né? levar isso aqui à frente, fazendo um trabalho bonito, cuidando do verde, cuidando da natureza, é pena que não tem água suficiente para a gente se expandir, eu já estou esticando até ali, mas daqui eu tenho que parar, porque muita gente acha que eu já estou exagerando, acho que vai chegar o tempo que não tem água e eu também não sou mais aquela jovenzinha, né? que aguentava carregar água na cabeça, agora eu não consigo mais, tenho mais energia para isso, a força se foi, são 63, 64 anos de luta e de canseira, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, conheço tanta gente nova, conheci tanta gente jovem com uma vida assim bem tranquila que já se foi, e eu graças a Deus ainda estou aqui forte, firme e forte, com certeza ainda tenho muita coisa para fazer, enquanto as pernas aguentarem e a coluna deixar, eu estou aqui na luta, vou entrar mais um pouquinho para mostrar a mata, quero levar um pouco de natureza, de ar puro, mesmo que vocês não estejam aqui vivendo esse momento, mas pelo menos vão ter a oportunidade de ver, olha só, aqui é a parte do meu irmão, como é que está florido, essas florzinhas amarelas é de carrapicho, é um mato cheio de espinho, quando a gente passa ele segura, fura a gente todinha, estou vendo muitas flores amarelas hoje, de manhã tinha mais, nesse momento tem pouco, porque já são mais de 4 horas da tarde, eu não vou entrar na mata, vou só levar vocês até a entrada, ali, porque eu não gosto de entrar lá sozinha não, sou muito medrosa, olha que flor bonita, uma vagem, olha as vagens, eu não sei que mato é esse, que planta é essa, essa aqui é uma planta é bonita, eu acho que é um, é um, não sei, eu achava que era canudo, faz um canudinho furado no meio, mas não é, então gente, quem gosta de ver mato, gosta de natureza, dessa calmaria, esse silêncio, então, sinta-se feliz, abraçado, sinta-se aqui junto comigo, no meu aniversário, e eu estou achando que o pessoal de João Pessoa não vem, e pena, né, que eu ia convidar todo mundo para entrar nessa mata aqui, e a gente brincar de índio, vamos, virar índio aqui dentro, mas, vamos ver, acho que alguém deve vir, olha que florzinha linda, amarela, essa daqui eu não sei o que é, tem bastante, tem uma casinha aqui, uma planta que formou, como uma casinha embaixo, olha que bonita, essa aqui é a minha floresta, é um pedacinho da minha mata atlântica, esse aqui é o pulmão do meu sítio, não é o pulmão do mundo, como a Amazônia, né, mas, é um pouquinho, já que estão destruindo a Amazônia, eu vou conservar esse pedacinho aqui, porque a gente não pode viver sem ela, e, é, eu acho que as matas pertencem a Deus, nós não somos donos de nada, então, nós temos que fazer a nossa parte, contribuir com a natureza, e, é, eu vou encerrando aqui, mostrando esse céu, um pouco nublado, né, e desejando paz, felicidade para todos nós, e que venham mais aniversários, com saúde, com muita alegria, que venha mais um ano de vida, que Deus abençoe a mim e a todos vocês.